Bom dia meus amores, bom dia Xerris, bonjour, good morning e todas as línguas pra vocês. Como vocês estão? Olha só, a gente tá aqui super animada pra contar pra vocês que tem babado forte, gente. Bom dia meninas, perigosinhas, bota aí já. Uhul! Bom dia! Bom dia meu povo, vamos tirando essa remela dos olhos, acordando, despertando, que hoje estamos empolgadíssimos porque tem muito babado forte, não é não Ilana? É demais! Hoje tem muito fuchico, daquele jeito que vocês gostam, viu? Então sejam muito bem-vindos à Hora da Venenosa! Vamos lá, gente! Vamos, gente! E é quinta-feira, a gente fica animado, já 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 é o final de semana e a notícia maravilhosa e quentinha, ô notícia linda, gente! Um grande ator aí, o hollywoodiano, gente, eu sou fã dele, é um gato! Vai ser papai, meninas! De quem? Uhul! Quem será? Olha, a gente tá falando da Katy Perry, gente, Katy Perry deu à luz nessa madrugada a uma menininha chamada Daisy, ela que é casada com o ator Orlando Bloom, aliás, eles são noivos, né, eles não oficializaram ainda a união, mas eles já estão juntos há algum tempo e nasceu finalmente o fruto desse relacionamento que é a nenenzinha chamada Daisy. E olha que coisa maravilhosa, Jerusa! Katy Perry vinha expondo aí várias fotos maravilhosas dela grávida na internet, nas redes sociais e agora foi postada a fotinha aí, olha só, da nenenzinha que acabou de virar o mundo. Maravilhosa, né, Mika? Exatamente, a neném Daisy Dove Bloom, seja muito bem-vinda ao nosso mundo, já nasceu aí com papais e mamães maravilhosos a Katy Perry. E ricos, né, querido? Falando em riqueza, amanhã a Katy Perry vai lançar o novo álbum dela, que vai ser chamado, e um videogame também que vai ser chamado Katy's Quest. E aí vai ser muito babado porque vai ter álbum novo, vai ter videogame da Katy Perry e ainda com a presença da filha dela, a lindíssima e fofinha Daisy Dove Bloom. Eu tô derretida que essa madrugada já começou, é maravilhosa aí com o nascimento dessa neném que já é uma popstar, né? Já é uma popstar, exatamente. A Katy Perry e o Orlando Bloom, eles são embaixadores da boa vontade da Unicef e com o nascimento da filha deles agora, eles criaram uma página na internet pra arrecadar doações pra mulheres grávidas, né, em situação de vulnerabilidade e pra crianças carentes também. Olha que ação bacana, né? E a menina já posou pra Unicef aí a foto, né? A menina, pois é, o anúncio do nascimento foi feito pela Unicef, olha que importante que ela já nasceu, importantíssima, né? Que coisa maravilhosa. E aí, Gi, o que você tem mais pra gente? Ah, eu sempre tenho novidade pra vocês, a gente adora falar aqui da vida dos artistas, né? Os telespectadores adoram esse programa que é um sucesso, Hora da Venenosa. E a coisa linda que eu quero falar pra vocês hoje também é uma cantora que fez muito sucesso, minha mãe assistiu todas as novelas, eu acho que também todo mundo... Jéssica, coloca a música aí que as pessoas vão lembrar. Vai! Uh, tá muito bom, meu Deus! Uh, tá muito bom, tá muito bom, viu? Gente, eu vou ter... Marimar, gente, que arrasa! Gente, parece que ela fez um aniversário aí e colocou uma foto na internet que foi babado, todo mundo falou dessa foto. Marimar é Marimar, né? Thalia é Thalia. E outra coisa, eu fiquei sabendo que tem uma atriz também que fez aí um trabalho, né, muito importante pra carreira dela e disse que odiou e não gostava de dançar. Agora, conta pra mim, Perigosinhas, que babado é esse? Então, gente, a Thalia, maravilhosa, a eterna Maria do Bairro. Quem nunca assistiu as novelas de Thalia, né? Maravilhosa, linda. Ela completou 49 anos e celebrou esse momento postando uma foto aí de lingerie para os fãs, pra que eles façam uma mensagem motivacional, inclusive, falando que ela tá saindo mais fortalecida dessa quarentena. A Thalia é maravilhosa, né? Tem muitos anos de carreira, as novelas dela continuam sendo reprisadas, não é, Mica? Exatamente, Ilana. A Thalia, que gosta muito de fazer parcerias musicais também com artistas brasileiros. Ela lançou, não faz muito tempo, uma música com o Pablo Vittar, né? E aí a gente tá celebrando o aniversário dela. Ela mostrou aí que tá com tudo em cima, corpão em dia, tá, meu bem? Tá muito bem em forma aí. Ela é muito bonita, viu? Pregou a Marulinha. É verdade. Mulher! É verdade. Não, mas tipo assim, a Thalia, gente, com 49 anos, tá muito enxuta. E ela que é uma ótima dançarina aí, né? Que já protagonizou Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes. Essas novelas que tem tradição aí. Uma atriz maravilhosa. Ela tem até uma estrela na calçada da fama, tá, meu bem? Ela não é fraca, não. Maravilha, não é fraca, não. Exatamente. Não é pra qualquer um, não. Thalia, meu amor, são muitos anos de carreira. Muitos anos de carreira. E como a Gi falou, né, tem outra atriz que não gosta de dançar. Que é, no caso, a Giovanna Antonelli, gente. Vocês acreditam? Giovanna Antonelli fez aí aquele papel no clone da Jade, né, em 2001. Mas hoje, agora, ela revelou que não gosta de dançar. Olha que coisa. Essa quarentena tá revelando muita coisa, hein, menina? Essa quarentena tá revelando muita coisa. Você acredita que ela não gosta de dançar? Ah, dá pra acreditar, Jerusa? O tanto que essa mulher dançava no clone, como é que pode? Pois é, é verdade. Pois ela falou que era um sacrifício. Acredita, Micaela? Eu acredito, Ilana. Ela revelou aí que não gostava de fazer as cenas de dança na novela o clone. E aí, qual é a questão? É que ela disse que, mesmo não gostando, como era uma mega oportunidade pra carreira dela, inclusive foi mesmo porque ela ficou conhecida o resto da carreira dela, por conta dessa personagem também, né? Ela protagonizou outros sucessos, mas esse realmente foi um papel que ela protagonizou, que marcou. E aí, ela disse que, mesmo não gostando de dançar, ela cismou e se dedicou e dançou com espada, dançou a dança do ventre com os véus, né? E ela amadou. E aí, desde o pé, em passando a novela, ia ser a cobra da dela. A verdade. Você ia ser a cobra da dança da Jade, Jerusa? Isso. Menina, olha que especial que ela é essa, Jerusa, tá? Você tá vendo? Ela ia participar com a cobra da Jade. Mas aí, você fez uma viagem importante, né, Jerusa? Acabou nem podendo, né, participar. A Jerusa tá em todas, Ilana. Muito estourada essa cobra. Ela tá em todas, maravilhosa. Não sei lidar com o teu sucesso, Jerusa. Mas vamos lá com a Gi, né, pra saber o que a gente tem mais. Ah, tem muita coisa gostosa aqui, Malu Alimentos. Vocês falam que tem atriz que não gosta de dançar, Maluzinha que adora dançar. E aí, eu, então, né, Maluzinha, comendo Malu Alimentos, gente, alimentando o Brasil. Olha só, você encontra em todos os supermercados aí, próximo do seu bairro. Você encontra na mercearia, em todo lugar você encontra Malu Alimentos aí, alimentando o Brasil. E olha só, Xeris, tem uma promoção maravilhosa pra vocês, é, que euzinha vou entregar os produtos da Malu na casa de vocês. Então, olha, o seguinte, como participar? Epa, vocês consumem aí 10 produtos da Malu Alimentos, né, 10 embalagens consumidas. Você faz uma fotinho, manda pra cá, pra TV, no 3217-2900. E eu e a produção, a gente vai sortear no final do mês, né, já, já, já acabou a promoção, gente. Porque no primeiro começo da semana de outubro, a gente vai sortear o ganhador. E vocês vão ter muitos produtos de Malu Alimentos, olha, gente, feijões, arroz, tudo, farinha, farinha do Pará, farinha branca. Malu Alimentos, alimentando o Brasil, ela tem de tudo, Xeris. Né, Maluzinha? Aqui a gente gosta de comer bem e dançar e levar alegria pra vocês. Então, ó, Malu Alimentos na sua casa, produtos orgânicos, gente, pra sua saúde. Um beijo, dá um beijo, Maluzinha, pra esse público maravilhoso do Hora da Venenosa. Malu Alimentos, gente, alimentando o Brasil. Pois é, meninas, adoro um cuscuzinho. Eu sei que vocês também. E conta pra mim, meninas, como vocês tomam o café da manhã com o cuscuz de vocês? Olha, muito importante um cuscuzinho, hein? Quem não gosta do cuscuz? Eu gosto do cuscuz com ovo. E você, Jerusa? Ah, eu sou louca pela farinha da Malu, minha filha. Ah, é? Eu gosto de cuscuz com leite em pó, gente, meus gostos são peculiares. Muito bom, muito bom. Mas olha, meninas, meus amores, vocês... Ô, Jerusa, desculpa. Cuscuz com ovo, cuscuz com carne, cuscuz com tudo. Eita, Jerusa, você é uma morta de fome. Olha, deixa eu falar aqui pra vocês, Xerris. Gente, eu sou muito fã da Fazenda, né? E tem muita gente que é louca aí pra esse reality show. E parece que já deu a largada, os participantes já estão confinados, mas eles têm regalias. Olha, quando eu tava em outro reality show, não tinha regalia não, gente. Tudo era fechado, não tinha telefone, não tinha nada. O que que tá acontecendo que agora eles têm essas regalias aí, Xerris? Pois é, menina, já começou o confinamento de a Fazenda, viu? E aí os participantes agora parece que eles têm umas regalias, umas coisas diferentes. Eles podem usar o celular, por exemplo. Eles estão num hotel, né? Mas eles podem usar o celular, podem assistir filmes nos canais de streaming. Então, assim, começou babado, viu? Tem 24 pessoas confinadas. Dessas 24, apenas 20 vão entrar na Fazenda. As outras 4 ficam de reserva pra caso aconteça uma eliminação, uma expulsão, alguma coisa do tipo. Mas olha que coisa interessante, né, Mica? Eles têm acesso agora ao celular no confinamento. Você acha que isso pode influenciar em alguma coisa no jogo? Então, Ilana, eles têm acesso ao celular, né? Podem ter contato com outras pessoas, mas eles não têm contato físico com ninguém. E você sabe o que é interessante? É que devido aos protocolos de segurança diante da Covid-19, eles mesmos, os próprios peões aí, candidatos a peões, estão limpando o seu quarto. E aí eles pegam a roupa suja deles, colocam na porta. Não tá tendo o serviço de quarto pra limpar. Então, eles mesmos já estão limpando. Literalmente, eles já entrando no clima da Fazenda e do cumprimento dos afazeres, né? Que eles têm pra fazer lá durante o reality show. Achei muito interessante e gostei também que eles estão tendo tanto essas regalias, como também os deveres aí maiores de limpar seu próprio quarto, de assistir os canais de streaming. Tá muito bacana a Fazenda. Essa edição promete. É, que lindas, lindas e maravilhosas. Vocês estão incríveis, hein, meninas? Vestidas aí, bonitinhas. Acho que a Jerusa hoje não se destacou muito, não, né? Olha só, gente, babado forte. Bomba, Jess, botei duas bombas. Adoro! Gente, babado fortíssimo, meninas. Na Europa tá pegando fogo, igual essa bomba do gesto com nossos artistas brasileiros, botando pra quebrar nas diversões. E nós aqui, né, Jerusa, só trabalhando. Ah, mas a gente gosta do que a gente... É verdade, Gi. Mas a gente gosta do que a gente faz. Pois é, parece que o craque do futebol mais famoso do Brasil e a nossa grande popstar estão curtindo o verão europeu. Vale lembrar, né, meninas, que durante o carnaval de 2019, o nome dos dois foi envolvido aí em uma polêmica e em boatos de positiva fé. De quem eu estou falando, Xerris? De Anitta e Neymar. Anitta e Neymar, meu avô, estão em Ibiza, tá bom? O Neymar tá em Ibiza sofrendo aí, né, vocês veem como ele tá sofrendo, porque ele perdeu a final da Champions League. Ele tá arrasado, Neymar. Ai, o que lindo sofrimento dele. Tá vendo? Olha só. Arrasado, Neymar, lá em Ibiza. Tô vendo, essa dele arrasou. Com a Anitta, entendeu? A Anitta botou o Neymar pra cantar já o novo single dela, que chama Tá Com o Papato. Olha só o vídeo. Olha que parra boa. Eita, coisa maravilhosa. Agora parece que isso aí vai dar, hein, menina? Será que tem uma coisa rolando entre esses dois, hein? Eu acho que essa giripoca pia, canta e faz o trabalho, dança, faz o trabalho completo aí. Eles postaram essa foto junto com o empresário Eric Marçal, né? E aí as pessoas logo... Gente, vocês sabem que a internet não perdoa nada. E logo ficou ligado aí o nome de ambos. E mais tarde eles, entre aspas, quebraram a internet com esse vídeo aí juntos. Gente, a Anitta não é fraca não. Ela faz o marketing dela, né, meu amor? A música nem foi lançada ainda e ela já colocou o craque aí pra cantar. Arrasou, tá, Anitta? Agora, quem não gostou muito dessa amizade aí de Neymar e Anitta foi o Nego do Borel. O Nego do Borel ficou super enciumado, gente. Verdade, Ilana. Ele comentou aí na foto da Anitta dizendo que não tinha sido convidado, coitado. Ele ficou arrasado. Exatamente. Eu só queria... Bom, o Nego do Borel ficou super enciumado, gente. Gente, esse foi o nosso trabalho. Foi maravilhoso. Eu quero desejar uma quinta-feira maravilhosa pra vocês. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã tem as dicas da Nara pra você ficar linda e maravilhosa com o final de semana. Esse programa é feito com muito carinho pra vocês. Até amanhã. Tchau. Amo vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.